Marela, estando na beira do mar Aplausos Marela, estando na beira do mar Aplausos Marela, estando na beira do mar E nasce um beijo, se volta, se fica no fundo do mar Tomei a morrer do mundo, joga o seu filho Que a perda é a espada, é sua cereja Você tem tudo como eu não sou Na areia Em samba, beira, do mar é cereja O mar, serão, não é o meu Na areia Em samba, beira, do mar é cereja As pernas brilhadas, vai troca de sião E nasce um beijo, que Deus te deu A perda, beira, do mar, serão, não é o meu Você tem tudo como eu não sou Você tem tudo como eu não sou Na areia Em samba, beira, do mar é cereja O mar, serão, não é o meu Na areia Em samba, beira, do mar é cereja Em samba, beira, do mar é cereja O mar, serão, não é o meu Na areia Em samba, beira, do mar é cereja Em samba, beira, do mar é cereja O mar é cereja O mar é cereja O mar é cereja Aplausos 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 Você é um pedrinha de brinquedos Você é para o meu amor passar Você é